Música Eu quero que vocês fiquem de pé, vamos formar o Lido Coral Fiquem de pé, vamos formar o Lido Coral, vamos adorar a Deus Lá no céu vai ter só uma voz, vai ter o Lido Coral Oh, Espírito Santo de Deus, irá nesse lugar com a Tua glória, mudá-la Espírito Santo Nos dá nova missão, Jesus, quer Deus ver a Tua face Preciso tanto de uma chance, você quer uma chance? Sei que o chão não é o meu lugar Estou cansado dessa escuridão É por isso que eu vou ser chão e espero por quem? Filho de Davi Ele está aqui nesta noite Jesus de Nazão está aqui nesta noite Ele está aqui nesta noite caramba, caminhando com a Tua face Chile e Adão no céu Copenhar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de seu medo Quero ver o que eu tenho, o que eu tenho fé Queria tanto receber a cura do milagre Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé E ele me atenderá e me colocará de pé Labra, labra os meus olhos, da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz o meu adri Labra, labra os meus olhos, da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz o meu adri Ele está aqui nessa noite Rei, o Senhor, o Espírito Santo e Deus te trouxe esse lugar Pra nos dar que vai ter tudo novo, em nome de Jesus Queria tanto olhar certo, contemplar a grandeza O meu Deus, diferente da atitude de seu medo Quero ver o que eu tenho, o que eu tenho fé Queria tanto receber a cura do milagre Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé E ele me atenderá e me colocará de pé Labra, labra os meus olhos, da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz o meu adri Labra, labra os meus olhos, da minha visão E eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz o meu adri Você pede pra ele tocar nos meus olhos agora E eles, Jesus de Nazaré, eu quero te dizer uma coisa Só Jesus tem o poder pra fazer tudo acontecer O domingo é dele, o poder é dele A exaltação é do Senhor Quando é que está a ferida no teu coração Deixa a sua mão direita e vamos aguardar o ciclo Diga, atenda a mim, Senhor Eu vim aqui nessa noite, Jesus Pra falar algo no meu coração E aí, pra me ser que nem um impedimento Nenhuma patestade Nada, nada Para me afastar o sonho do Senhor Aleluia Diga, Deus, é uma nova visão E agora, estratégia, Senhor, da minha vida Aleluia Vamos formar o amor, o coração, o amor do Senhor Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz o meu adri Abra, abra os meus olhos 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 Eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz o meu adri Oh, aleluia Deus está dizendo nessa noite Ele foi o primeiro a chegar aqui Ele tem prazer em te abençoar Você não vai sair daqui com a mesma causa que você entrou Ele tem prazer em te abençoar Jesus, Deus está deixando nesse lugar Aleluia Louvado seja Deus